Vira, Lucas! Vira, Lucas! A perna tem que ser a perna! Eee, virou! Virou! Vai, filha! Que vira! Viu? Olha, rapaz! Que estranho! Que bonitinho! Que isso? Que isso? Menino! Menino, você não tem medo! Olha, olha! Você vê que esse jeito mancinho pro lado da minha menina! Ela é brava! Entrausado! Entendi, Lucas! Você também, Sofia? Menina, menina! Não! Ok, ok, ok! A tia vai desligar! Ok!